O Instituto de Identificação tem um novo sistema virtual que vai agilizar o atendimento de quem precisa fazer agendamento, nada consta e segundo a via do RG. No site iivirtual.ssp.gov.br pode solicitar e validar antecedentes criminais, agendar a emissão de carteira de identidade e segundo a via simplificada. Nós temos o serviço de agendamento de carteira de identidade, que é um serviço que possibilita o requerente marcar a unidade do VaptVuct o dia e a hora para ir solicitar a sua carteira de identidade. Com isso, evita filas, evita aglomerações e evita tempo de espera desnecessário. Além disso, nesse portal virtual, o requerente já vai conhecer toda a documentação que ele pode incluir na sua carteira de identidade. Nós temos um serviço novo, que é a segunda via simplificada. Essa segunda via simplificada serve para aquele cidadão que emitiu a sua carteira de identidade há menos de três anos e que tem todos os dados digitalizados no sistema. Caso não tenha havido nenhum tipo de alteração nesses documentos, o cidadão pode entrar na plataforma iivirtual e requerer uma nova via da sua carteira de identidade e ele vai ao posto do VaptVuct somente para retirar o novo documento. O ambiente virtual do Instituto de Identificação de Goiás tem o intuito de dar mais praticidade e agilidade às pessoas. O Estado está preocupado em garantir serviço de qualidade e acessível, de acesso fácil para o cidadão. Então, além disso, nós economizamos o serviço na unidade do VaptVuct e evitamos aglomerações, evitamos filas. Então, tudo isso é pensando na eficiência do serviço, na agilidade, na entrega do produto. Tchau, tchau. Tchau.